Regra número quatro, pra você ter um relacionamento amoroso saudável e feliz é desenvolvimento e aprimoramento contínuo. Mas Gi, nunca ouvi falar disso, é assim amor, a gente investe tempo e dinheiro pra desenvolver na sua carreira. A gente faz uma graduação, uma pós-graduação, um MBA, um curso de idiomas, outro curso e vai viajar e compra um livro maravilhoso. Pra sua casa, você compra um sofá novo, uma cortina não sei o que, uma geladeira blá blá blá, você entendeu? Você reforma o negócio, essa parede não tá bonita, vamos pintar essa parede, você investe tempo e dinheiro na sua casa. E o que você investe no seu relacionamento? Qual foi a última coisa de verdade, profunda, que você fez pra desenvolver o seu casamento, o seu namoro? Qual foi? Então não me venha querer ter um resultado uau, se os seus comportamentos são medíocres. Comportamentos medíocres, resultados medíocres. Pra não falar comportamento negativo, resultado negativo. Então você quer ter um resultado uau no seu relacionamento? Você precisa se desenvolver. Você precisa sair da sua zona de conforto. Você precisa fazer mais para ter mais. Começa fazendo mais por você mesmo. Comece fazendo mais pelo seu relacionamento amoroso. E eu tenho certeza que isso vai mudar o jogo que você tem hoje. Vai mudar o resultado que você tem hoje. É insano você querer ter resultado diferente se você tiver os mesmos comportamentos. Mesmos comportamentos conduzem aos mesmos resultados. Ou eu diria ainda a resultados piores. Porque vai vir alguém que vai ter um comportamento, uma atitude mais inovadora que a sua, mais competente que a sua. E aí o seu relacionamento vai por água abaixo. Nós temos competitividade no mercado de trabalho? Sim. Eu, enquanto psicóloga, tenho que sempre estar me desenvolvendo. Tô eu aí voltando pra sala de aula pra fazer uma nova especialização em neurociências. E eu confesso pra você, é difícil estar sentada na sala de aula. Pra mim é muito mais fácil estar lá na frente dando aula. É difícil estar na sala de aula sentada, mas eu estou buscando me desenvolver porque o mercado é competitivo. Tem zilhões de psicólogos, tem trilhões de coaches no mercado de trabalho. E eu quero me desenvolver pra ter a minha carreira posicionada. Pra trazer conteúdo de valor pra você. Pra manter o meu negócio profissional crescendo. E daí, o que eu desenvolvo também pra ter o meu casamento crescendo? Pra ter a minha vida familiar melhor? Se eu não desenvolvo nada, não vai ter. Se você não desenvolve nada, não vai ter. Faz uma conta aí. No último ano, quanto você investiu, ou nos últimos dois anos, quanto você investiu em dinheiro pra melhorar a sua carreira? Pra se desenvolver profissionalmente? Pra melhorar a sua casa física? Quando você investiu em roupas pra você? E em fazer academia? Cuidando da sua saúde? Maravilhoso. E da sua vida interna? Da sua autoestima? E da sua vida afetiva? Quanto você investiu? Então, não me venha com a história de que você quer ter um relacionamento UAU se os seus comportamentos são medíocres. Você não vai ter. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.